A Globo exibe o filme, As Patricinhas de Beverly Hills, na sessão de sábado, deste sábado, 29, às 15 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Superficial, rica e socialmente bem-sucedida, Cher é a garota mais popular de sua escola em Beverly Hills. Ela decide fazer boas ações e começa bancando cupido para dois professores do colégio que, eventualmente, começam a namorar. Empolgada com o resultado, Cher resolve fazer uma transformação em uma nova estudante um pouco cafona. Quando a amiga se torna mais popular do que ela, Cher fica decepcionada. E aí Legenda Adriana Zanotto